Essas duas propriedades do CSS também vão ser muito usadas para você poder fazer qualquer tipo de layout. Vamos ver como é que funciona. Eu criei uma página bem simples aqui, com uma notícia, usei aqui um H1, um H2, um P e uma imagem, e eu vou começar a te mostrar como é que funciona o float. O float, apesar dele não ter sido projetado exatamente para isso, ele é uma das principais ferramentas para você construir o layout mais complexo, que tenha colunas ou que tenha alinhamento de elementos. E o float faz exatamente o que o nome dele faz, ele flutua um elemento para um lado ou para um outro. Então eu vou começar a customizar esse HTML aqui, vamos ver como é que fica. Eu vou inspecionar, vou no source, vou linkar aqui a pasta, a workspace, float position, ok. Vou permitir, vou vir no meu arquivo CSS, vou mapear ele ao recurso, float position, ok. Então primeiro eu vou rapidamente dar uma ajustada aqui no meu H1, o meu H2 também, ok. Essa imagem, ela está muito grande, então eu vou criar uma classe para ela também aqui. Vou colocar ela com a largura de 20% da minha página, um pouco maior talvez. Ok, mas olha só, não está nada como eu queria, eu queria essa imagem a minha da esquerda do texto, né. Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu HTML, vou pegar essa imagem e vou subir a posição dela aqui para depois do H2. Atualizo, ok. E agora eu vou aplicar um float sobre essa imagem. Então float, ou seja, flutuar à esquerda. Quando ela flutua à esquerda, os elementos que estão na seguida dela vão ficar à sua direita. Então ela basicamente alinhou à esquerda, né. Eu também poderia alinhar ela à direita. Então o float é uma propriedade bem interessante aqui para a gente poder alinhar as coisas, né. Então eu poderia aqui dar um padding nela também, um margin nela aliás. Para ela se distanciar um pouco do texto ali e está ótimo. Então o float serve para isso. Mas o float serve para coisas mais complexas também. Então eu tenho essa div notícia. Vamos supor que eu queira ter um menu lateral nessa minha página. Então eu vou voltar aqui no meu HTML. Então você vê que o meu HTML está bem simples aqui. E eu vou usar o float para poder criar esse menu lateral. Então o que eu vou fazer aqui agora é criar um novo estilo para o menu. E ele vai ser float left. Ou seja, o meu menu flutua à esquerda. Mais ou menos deu certo. Tem que acabar de fazer aqui os ajustes. Então eu vou criar uma outra classe agora aqui também. Um outro estilo no meu CSS para o conteúdo. Então o conteúdo eu vou dar um float right, por exemplo. E agora eu vou definir uma largura. O meu conteúdo vai ter 75% da largura da página. Enquanto o menu vai ter 25%. Dessa forma eles dividem o espaço. Um está com 25% alinhado à esquerda. E o outro com 75% alinhado à direita. Se eu pegar esse que está alinhado à direita e alinhar à esquerda, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Eu alinhei o menu à esquerda com 25% e alinhei o conteúdo à esquerda com 75%. Então eles simplesmente ficam lado a lado. Não tem nenhum problema. Se eu diminuir a página, mudar o tamanho, não interfere. O tamanho é proporcional. Então sempre vai ficar 25% e 75%. Então essas duas divs estão com flutuação para a esquerda. Então primeiro eu te mostrei o exemplo de uma imagem e depois o exemplo da flutuação. Agora para poder acabar esse meu estilo aqui, eu vou criar mais um elemento, mais um estilo que vai ser o menu a display block. Pronto. Assim eu consigo fazer com que o meu menu fique vertical e conseguir te mostrar como funciona o float. Outro atributo interessante no CSS é o position. Eu vou multiplicar essas notícias aqui para poder gerar uma barra de rolagem na minha página. Ok. Então agora minha página está rolando. E eu vou criar um rodapé que eu quero que ele seja fixo, que ele nunca saia do lugar. Então eu vou vir aqui no meu HTML, vou criar uma div, vou colocar aqui rodapé, vamos ver como é que ele fica. Então ela ficou no final da página, está vendo? Mas não é o que eu quero, eu quero que ela fique fixo ali, que ela nunca saia dali. Então para ela eu vou aplicar um estilo específico. Vou dar uma classe para ela aqui, rodapé. Voltar no meu HTML, criar então um estilo novo. Vou falar o seguinte, position, aí eu vou dar um fixed, a posição é fixa. Com isso ele já ficou lá em cima, preso do lado esquerdo, mas não é ele que eu quero. Eu quero que ele fique no bottom, que é a parte de baixo, a zero, zero pixels da parte de baixo. A largura dele vai ser 100%, o background color, color pode ser teal, o color pode ser white, padding pode ser 5 pixels, textalign pode ser center. Então com isso eu tenho um rodapé fixo. Eu usei o atributo do CSS, que é o position. Então a minha página fica rolando, enquanto esse elemento está com a posição fixa. você só vai usar isso quando você precisar realmente que o elemento fique fixo. Às vezes você entra em uma página que tem algum elemento aqui em cima que é fixo, ou aqui em cima que é fixo, ou embaixo. O próprio site G1, o wall, esses sites costumam ter uma barra fixa aqui em cima. Então, é um position fixed. Normalmente, os elementos vêm com posição relativa. Então, o fixed faz isso aí. Existem outras posições, mas eu não vou focar nelas por agora, não. Então com isso a gente conseguiu ver um pouco do float e do position. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar.